Olá, aqui é o Victor Palandre e um dos pontos mais importantes quando a gente fala de copywriting para serviços é a pessoa ter tranquilidade. Então eu quero focar nesse ponto aqui nesse vídeo de hoje que pode ser um baita diferencial para você ganhar mais clientes e ter clientes mais frequentes também dentro do seu serviço, qualquer um que você preste, tá bom? Bora lá! Vamos lá! Quando uma pessoa é com o teatro de serviço, ela costuma ter sempre o receio de duas coisas. Um, o serviço vai ser mal feito ou dois, o serviço vai atrasar. Então, se esses são os dois maiores medos das pessoas no geral, é importante que você elimine esses medos, essas objeções por meio de copy. Você pode utilizar copy independente se você vende no marketing offline, se você tem vendedor, você pode utilizar argumentos e técnicas de persuasão para diminuir a ocorrência dessas duas dúvidas. Mal feito, como que você vence essa objeção? Uma das formas de vencer essa objeção, sendo mal feita, é você oferecer garantia. Mas não uma garantia do tipo, ah, 30 dias, 60 dias, 6 meses, você pode oferecer uma garantia até um pouco mais agressiva. Olha, se o negócio não for como você esperava, a gente devolve o dinheiro em até uma semana. Ou então, se não sair da forma como você pretendia, a gente vem retirar sem custo nenhum. É você, além da garantia por obrigação que já existe por lei, é você adicionar uma garantia extra ao seu serviço, que isso vai fazer com que você consiga justamente ganhar essa confiança. Um exemplo é a Starbucks. A Starbucks, ela fala, se o café não ficar do jeito que você esperava, a gente faz outro café para você, até ele ficar bom. E assim, se você for analisar na prática, quantas pessoas será que pedem para a Starbucks refazer o café? Entendeu? Então, eles dão uma garantia até mesmo para o café que eles vendem. Que, beleza, é um trabalho manual, mas é uma receitinha já pronta. Às vezes eles erram, às vezes eles erram. Mas se eles falassem assim, ah, errou, dane-se, você que deu azar, as pessoas iam ficar mais receosas. Agora, quando eles falam, a gente quer a sua satisfação, se o café não ficar como você esperava, a gente refaz, você se sente até no controle, você fica mais calmo, mais tranquilo, e isso ajuda. Então, não importa se você está vendendo café, se você está vendendo uma obra grande, alguma coisa gigantesca, o importante é você dar uma garantia que dê ainda mais confiança e mais tranquilidade para a pessoa. Em relação a atrasos, você pode trabalhar isso com prova social. Então, sempre que você entregar algo no prazo, sempre que alguém elogiar o seu compromisso, você pede para a pessoa escrever um texto, ou então você tira a print do WhatsApp, ou ainda você grava algum áudio, você compartilha o áudio que a pessoa gravou. Olha, chegou no dia certinho, fiquei muito feliz, a gente vai viajar nesse fim de semana, não podia atrasar, obrigado mesmo. Então, com a prova social, você vai conseguir eliminar várias das dúvidas que as pessoas têm. Então, trabalhe com isso, trabalhe tanto com a questão de entregar garantia, tanto com a questão de prova social, porque hoje em dia, isso é importante, as pessoas não esperam que as empresas não errem, porque hoje a gente já acostumou com as empresas errando, todo mundo erra, toda loja, todo restaurante, todo prestador de serviço comete erros. A gente não espera que alguém seja perfeito, mas a gente espera que a pessoa resolva rápido, ou então pelo menos seja acessível, não dê dor de cabeça. Então, quando você se posicionar, não tenta se posicionar como nós somos invencíveis, porque qualquer errinho que você fizer, essa sua fala já caiu por terra. Tem que se posicionar como? A gente erra, mas a gente conserta. A gente erra, mas a gente devolve o seu dinheiro. A gente erra, mas olha, tem muita gente que a gente não errou. Então, assim, em 99% dos casos, a gente entrega na data. Ou seja, as pessoas querem essa tranquilidade, tranquilidade que elas não vão ter dor de cabeça. Se você conseguir transmitir isso por meio da sua copy, você vai conseguir fazer os seus serviços venderem muito mais, também com uma retenção alta de clientes. Combinado? É isso então, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, continue acompanhando, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. 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 Tchau.